E a final da categoria livre, a equipe do Araguaia Futsal acabou se dando melhor e foi a grande campeã. Na final, o jogo foi tão arrochado que foi decidido apenas nas cobranças de pênaltis. Vamos ver como foi essa partida? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E os pênaltis, como é que foi pra você? A frieza da cobrança? Tranquilidade, né? Sempre. Porque pênaltis aí tem um pouco do tal da sorte também, né? Mas a gente teve a felicidade de concluir todos os pênaltis aí. E o Binho tá na noite inspirado aí e conseguiu pegar dois pênaltis. E mais um título? Mais um título aí. O título ficou aqui pra casa nossa aqui, né? Com o guerreiro aí, que é o pé de bolo aí, que vem trabalhando aí nos campeonatos. E continua aí aquele time do Araguaia, né? Boa sorte, parabéns pra você. Obrigado. Eletrizante, né? Graças a Deus, pra honra e glória do Senhor Jesus. Vamos dizer que tudo é pra honra e glória dele. O título ficou aqui. Acho que todas as equipes que entraram na competição tinham merecimento. Mas acho que Deus foi justo, né? A gente, eu acho que a gente merecia mais do que nunca no passado. A gente tava com as duas mãos na taça, deixamos escaprar pra mineiros, né? E esse ano a gente já havia perguntado pra gente mesmo que o título ia ficar aqui. Que nós teríamos condições que essa taça ia ficar aqui. Jogo eletrizante, abrimos 2x0, depois eles buscaram, viraram. Mas em nenhum momento a gente deixou de acreditar. A gente sabia que a gente tinha condições de reverter o placar. E foi o que aconteceu, revertemos o placar, fomos para os pênaltis e graças a Deus fui feliz. E o momento da partida acabou ficando muito tensa, não é isso? Não, mas isso é do jogo. Isso é normal. A gente esquece um pouquinho o jogo, mas vai ficar legal. E o momento da defesa do pênalti lá, Binho? Ah, eu costumo, a gente já tem um tempinho que a gente joga junto, eu e o Douglas, né? Então, em Araguaia, em Mariana de Família, a gente joga junto. E hoje a gente sabe que o esporte é muito moderno. Então, eu estudo muito os meus adversários. E eu tinha plena convicção que ele ia bater naquele canto. Tanto é que eu induzi ele a todo momento. Eu defini no último minuto, no último segundo, como se diz, né? E fui feliz de adivinhar o canto e defender o pênalti. Parabéns, meu garoto. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Agora sim, o professor Oliveira falando com a gente. Jogo eletrizante e o título veio, né, professor? Graças a Deus. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por esse momento bom em nossas vidas aqui. Primeiro ano da associação, já participando de um grande evento aqui em Alta Araguaia. A gente conseguiu hoje ser campeão no feminino e no livre no masculino. E quero parabenizar todos os atletas nossos, do masculino e do feminino. E agradecer os nossos patrocinadores que estão incentivando. E também a prefeitura por esse evento grande aqui. E vocês que estão aqui todos os dias dando cobertura a esse grande evento nosso aqui. Vocês estão de parabéns por estar aqui todos os dias. Oliveira, são 36 anos de Itaça Araguaia. Você tem ideia de quantos títulos você já conquistou? Não, eu não tenho ideia de quantos títulos eu já conquistei, não. Mas já conquistei muito aqui, como jogador, como treinador, como dirigente. Então, isso aqui sempre é gratificante pra gente. E peço a Deus que você me dê a vida e saúde, que a gente possa estar aqui mais um outro ano aqui.